E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Nerd. No vídeo de hoje veremos o antes e depois da novela Os Dez Mandamentos em 2022. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Arão Petrônio Bontiju Ele estava com 47 anos. Atualmente está com 54. Betânia Marcela Barroso Ela estava com 23 anos. Atualmente está com 30. Corá Vitor Hugo Ele estava com 38 anos. Atualmente está com 45. Visebec Eduardo Lago Ele estava com 57 anos. Atualmente está com 64. Ele Zeba Gabriela Durru Ela estava com 31 anos. Atualmente está com 38. Renato Quenúte Miri Vera Zimmermann Ela estava com 51 anos. Atualmente está com 58. Floriano Peixoto. Ele estava com 56 anos. Atualmente está com 62. E quem me? Vector Pecoraro. Ele estava com 37 anos. Atualmente está com 44. Joquebele. Denise Delvecchio. Ela estava com 61 anos. Atualmente está com 68. Leila. Juliana Didoni. Ela estava com 30 anos. Atualmente está com 37. Miriam. Larissa Maciel. Ela estava com 38 anos. Atualmente está com 44. Moisés. Guilherme Winter. Ele estava com 36 anos. Atualmente está com 43. Nefertari. Camila Rodrigues. Ela estava com 32 anos. Atualmente está com 39. Pazer. Giuseppe Orestanio. Ele estava com 57 anos. Atualmente está com 64. Ramis Sérgio Maroni. Ele estava com 34 anos. Atualmente está com 41. 41. Seti. Zé Carlos Machado. Ele estava com 65 anos. Atualmente está com 72. Tuia. Anjelina Muniz. Ela estava com 60 anos. Atualmente está com 67. Uri. Rafael Sardão. Ele estava com 34 anos. Atualmente está com 41. Unity. Adriana Garamboni. Ela estava com 45 anos. Atualmente está com 52. Ziporá. Gisele Itier. Ela estava com 33 anos. Atualmente está com 40. Então pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe aqui nos comentários. O que acharam do vídeo. E não se esqueçam de deixar aquele like. E de se inscreverem no canal. Obrigado. E até o próximo vídeo. E aí E aí